Bom dia a todos. Na manhã desta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebe diretores da empresa Aérea TAM a partir das 10 horas aqui no Palácio do Planalto. Depois, às 11h30 da manhã, a presidenta Dilma participa da cerimônia oficial de recepção do presidente uruguaio Tabaré Vásquez. Essa é a primeira visita de Estado dele ao Brasil, depois de tomar posse em março deste ano. Ao meio-dia, os dois presidentes fazem uma reunião privada e, em seguida, a uma da tarde, eles concedem uma declaração à imprensa. Depois disso, os dois chefes de Estado seguem para o Itamaraty, a sede do Ministério das Relações Exteriores, onde a presidenta Dilma oferece um almoço em homenagem ao colega uruguaio. De volta ao Palácio do Planalto, a presidenta Dilma recebe, a partir das 4 horas da tarde, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, o FMI, Christine Lagarde. No último compromisso previsto para hoje, a presidenta Dilma se reúne com representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, a partir das 6 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto. João Pedro Neto, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto